Eu vivei cedinho o dia amanhecer E do seu lado amor tudo pode acontecer Com esse seu jeito louco e bem sensual Você me conquistou, balançou o meu coração, amor Balançou o meu coração, amor Balançou o meu coração, Amanda Amanda, menina, mulher Sou teu namorado, esposo, amante Tudo o que você quiser Amanda, menina, mulher Sou teu namorado, esposo, amante Tudo o que você quiser É, é, é Tudo o que você quiser É, é, é Tudo o que você quiser Amor Balançou o meu coração Amor Amor Balançou o meu coração Amanda, menina, mulher Sou teu namorado, esposo, amante Tudo o que você quiser Amanda, menina, mulher Sou teu namorado, esposo, amante Tudo o que você quiser Tudo o que você quiser É, é, é É, é, é Tudo o que você quiser Amanda, menina, mulher Sou teu namorado, esposo, amante Tudo o que você quiser Tudo o que você quiser Amanda, menina, mulher Sou teu namorado, esposo, amante Tudo o que você quiser É, é, é Tudo o que você quiser É, é, é Tudo o que você quiser 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 Obrigado.